Quando chego num baile de rancho Que a cordeona começa a se abrir Vou mirando pra porta do quarto lado Onde as muchachas costumam sair Vou mirando pra porta do quarto lado Onde as muchachas costumam sair Vejo citas e pranças compridas Perfumadas de manjericão Brilhantina com cheiro de extrato Que o velho mascate vendeu no rincão Brilhantina com cheiro de extrato Que o velho mascate vendeu no rincão E o gaiteiro de estampa corredona Que se espicha se encolhe e se dobra No carteiro do baile de rancho A mais feia da sala é que sempre me sobra No carteiro do baile de rancho A mais feia da sala é que sempre me sobra Tiro a feia da sala é que sempre me sobra Tiro a feia da sala é que sempre me sobra Pra dentro do chão E nessa vai a nossa homenagem Aos nossos colegas dos serranos Quando chego no baile de rancho Que a corredona começa a se abrir Tô mirando pra porta do quarto lado Onde as muchachas costumam sair Tiro a feia da sala é que sempre me sobra No compasso desse vaneirão E na voz de fumo e cebamos Parece que entramos pra dentro do chão E na voz de fumo e cebamos Parece que entramos pra dentro do chão E na voz de fumo e cebamos Parece que entramos pra dentro do chão Encontro os serranos na TV E na voz de fumo e cebamos